Música 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 Muita mais eternidade, porém me afastava-se O inimigo é o doido, o inimigo é o doido Eu não queria se encontrar, mas vou pensar com o meu querer Me dá de ver no meu coração, e o doido é o doido Eu não quero se encontrar, mas vou pensar com o meu querer Eu não posso te encontrar, como se deve se dizer Eu não posso te encontrar, mas vou pensar com o meu querer O inimigo é o doido, o inimigo é o doido Ah, eu não queria te encostar, pra você dar todo o meu querer Eu já lhe perdoa a porta, me perdoa a porta